Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Asper Brasil. Meu nome é Michele e eu vou contar para vocês como foi a descoberta da paraparesia espástica hereditária na minha vida. Como eu disse para vocês, meu nome é Michele, eu tenho 37 anos. Eu nasci em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, eu sou casada e tenho uma linda filha, chamada Giovana, que vai fazer 4 anos. Na minha família materna, há relatos de dificuldades na marcha, sem diagnóstico. Atualmente, somos apenas 3 membros comprometidos, eu, meu primo e minha mãe. Eu lembro da minha adolescência em Nilópolis, no Rio, quando eu tinha em torno de 15 anos, meus pais já estavam separados. E eu e minha mãe e meu irmão morávamos com a minha avó, só que a casa da minha avó ficava no alto de um morro. E muitas das vezes que a gente descia, a minha mãe falava que a perna dela estava estranha, que parecia que a perna estava solta, que na hora de caminhar, parecia que o joelho falhava e a perna ia lá atrás. Outras vezes, ela falava que a perna tinha ficado dura. Recordo que ela evitava grandes distâncias e que era difícil para ela subir no ônibus, como se a perna estivesse ficando fraca. Com o passar do tempo, fui morar em Juiz de Fora, para fazer faculdade, e lá continuei meus estudos. Tudo ia muito bem, a faculdade era enorme e arborizada. Na universidade, eu andava grandes distâncias para a biblioteca, almoçar no restaurante, assistir aulas e até para pegar ônibus. E durante o mestrado, em um dia como outro qualquer, eu estava indo para o ponto, e quando olhei, o ônibus estava lá, e resolvi correr para pegá-lo. Para minha surpresa, só lembro da estranha sensação de que as pernas estavam extremamente duras. Não me recordo como terminou a cena. Em seguida, me recordo de começar a sentir dores nas pernas, pois ficava muito em tempo em pé no laboratório e andava para lá e para cá. Mas achava que isso era normal e que todo mundo sentia. Me recordo também que eu já não conseguia mais ir no restaurante universitário durante o mestrado, e preferia almoçar na cantina, mesmo sendo mais caro, porque eu não aguentava enfrentar o longo caminho com morros e escadas. Acabei comentando com a minha mãe, que acontecia raras vezes, mas estavam acontecendo umas coisas diferentes. E ela me disse que meu primo estava fazendo um tratamento num hospital, um tal de Sara, e que tinha um descoberto que parecia que era uma doença familiar com um nome estranho, e que a única coisa que aliviava era fazer hidroterapia. Mas confesso que na época não dei muita importância para aquelas informações. A minha grande preocupação naquele momento era dar aulas na universidade e entrar no doutorado. Em 2012, minha mãe foi morar comigo em Juiz de Fora, e ela estava bem debilitada. Aí sim, me interessei em saber que doença era aquela e como ajudá-la. Conseguimos uma consulta para ela no Hospital Universitário da UFJF. Os neurologistas, após a análise clínica, fizeram um diagnóstico sugestivo de paraparesia espástica hereditária. A partir de 2017, depois que eu já tinha tido a Giovana, eu tive um problema emocional muito grave. E com isso, os sintomas da doença começaram a aparecer com mais clareza para mim. Principalmente a fraqueza nas pernas e as câimbras noturnas. Não sei se câimbra, mas parece que a perna dá um nó à noite. E quando eu não escuto que o corpo reclamando e pedindo descanso, né, e eu continuo em pé mesmo com essa limitação, eu sinto muitas dores. E a dor, para mim, ainda é mais limitante do que a fraqueza muscular. Hoje, eu convivo relativamente bem com a doença. Aprendendo a lidar com os meus limites. Aprendendo a fazer tudo com mais calma, com muita calma, né, sem pressa, sem correria. Aprendendo a dar valor aos pequenos detalhes. E a gente vai levando a vida, tá bom? Ter paraparesia não é ser infeliz, não. É apenas aprender a ver a vida com mais calma, com mais detalhes. Hoje, eu não consigo mais dar aulas. Não tô no laboratório. Ainda sonho em fazer um concurso, quem sabe. E estudo. Me dedico à casa, à minha pequena, à associação e também ao meu canal. Tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.